Fala galera, estou trazendo um novo vídeo para vocês O primeiro vídeo de jogo do canal Que o jogo se chama Battle of Sayajins É um jogo do Dragon Ball Z De gruta, eu vou mostrar para vocês Num torneio Aqui estão, esse aqui é o Sayajin principal Que você começa o jogo Daí você tem diversos Sayajins para comprar Bom, esse aqui É o primeiro Que você não ganha dinheiro O que você Vem sem pagar nada E você tem Que lutar com ele até ganhar vários dinheiros Para comprar todos esses Esse aqui, ele evolui para esse outro Que está bloqueado e para esse Daí tem diversas Evoluções, o que eu mais gosto até agora É esse E a coisa mais estranha Que tem É o Homem-Aranha Por causa que O Homem-Aranha é o único Diferente da saga Dos Sayajins É muito maneira a saga Recomendo vocês assistirem Eu vou começar então Com esse personagem aqui Numa batalha de Quatro lutadores São duas lutas Galera Aqui eu estou recuperando Meu poder Como vocês podem ver Com esse poder Eu posso atirar E se eu recarregar Eu posso mudar de forma Mas como eu sou Loucão Eu gosto de atacar o poder Bom, vamos brigando aqui Daí é que eu me defendo E daí eu sou daqueles que é assim Corre Ai Dizia do poderzão Tá, eu venho para cá Recupero E daí Mudo para outra forma Forma do Sayajin Batendo, batendo, batendo Batendo Ele é igualzinho a mim Ah Defendi Recupero E galera Eu quero muito que vocês Deixem o like Para o nosso canal Crescer bastante Para nós ser Uma família Grande e unida Dos games E vlogs Ui Levei o Sayajin Ele já está Na outra evolução Eu não me lembro Dessa evolução Eu não me lembro Que esse carinha Pode virar Dessa evolução Eu acho que Essa é a evolução Mais fraca Ele diminuiu De evolução Uh Que burro Bom Como tem essa Batalha E a outra Eu podia Ó Pera aí Agora ele está Na versão mais forte Que a minha Vou recuperar Isso daqui E vou tentar Diminuir Não Eu não consigo Só aumentar mesmo Eu não sei Que o Sayajin Ele estava usando Bom Como Eu sou meio Esquecido Eu não me lembro O nome De quase nenhum Deles Não vai me lembro O nome de nenhum Então Falam aí nos comentários Do Sayajin Que você mais gosta Esse jogo aqui Eu descobri De um amigo Chamado Gabriel Ele tem um canal No Youtube Eu também tenho Um canal Chamado Sombra Mobile Que eu falei No outro vídeo Só que Eu e ele Perdemos a conta Ui Levei um Super Sayajin Pois é Foi tão triste E galera Tem uma coisa A coisa mais interessante Desse jogo Se ele tacar um poderzão Ai E eu tacar ao mesmo tempo Nós temos que ficar Clicando muito rápido Na tela Para ver qual poderzão Que vai vencer Eu sou muito ruim Razenka 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 Ai 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 Eu vou morrer Recuperar a vida Virar mega Saiadinho Vamos ver Se tem mais Se tem mais Não tem Essa aqui É a última versão Razenka Que droga Perdi Então galera Tá vendo as minhas Moedinhas ali 775 Bom galera Assim Eu não sou muito bom De gravar vídeo Mais pra frente Eu começo a gravar Mais calmo Num cenário Daí vai ficar Mais tranquilo os vídeos Os vídeos não vão ficar Tão loucos Assim Tá Vou comprar personagens Temos todos esses personagens Ainda pra comprar Eu tenho O douradinho Esse daqui É o que eu mais gosto Vamos ver Um pra comprar Seja bom Esse aqui Também é bem Interessante Tá Tem Esse aqui Vamos ver Outro Tem esse aqui Que também é interessante Acabou no dinheiro Agora Eu vou colocar Um Que eu mais gosto Esse daqui Na dificuldade normal 16 lutadores Bora lá Contra o douradinho Acertei Boa E galera Bom Como eu falei Mais pra frente Eu irei Colocar Num lugarzinho Mais calmo Que eu não vou ficar Gritando Que não vai dar Aquele barulho Que eu tô se mexendo Ai Levei um rasendo Daí Vai ser bem Mais melhor Só que Por enquanto Vai ser assim E galera Mesmo se você Assim Não gostou Muito dos vídeos Não 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 Bote o canal Afora Ainda Se inscreva E espere Que você vai ver Você Não vai se arrepender Vai ter Vai ter Vai ter vídeo Um vídeo Por domingo Só de vez em quando Quando eu for viajar Ou quando eu não ter Coisas pra postar Que eu falto vídeo Ah Eu toquei Pelo lado errado Que chato Rasenga 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 E esse jogo Vale muito a pena Baixar galera E se você Dá pra jogar Até com o coleguinha Só que a única Coisa que tem É que Você não pode Ser do mesmo time Mas É bem Mandeiro divertido Pra quem gosta Do Dragon Ball Ai Quem gosta Não se arrepende Ah Bem Agora eu vou atacar Meu poder Ele me fez Perder Tudo meu Poderzão Ai É fraco Recupera 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 Boa Agora eu vou amassar ele na porrada Vamos cair na porrada O bom desse personagem Ele quando ele para Ele atira essas bolinhas Eu me esqueci o nome Eita galera Desculpa Depois quem sabe Eu acordo Se eu me lembrar galera Cliquei no botão Sem querer Opa Boa Não Penúltima Partida Rá Zenga Ai que droga Mas eu tiro mesmo Dano na mão Galera Não se esqueça De comentar Qual o personagem Que você mais gosta Nos comentários Eu sei que vocês nunca Tipo assim Tem A maioria dos vídeos Tipo Do meu tipo São 13 visualizações Essas coisas E dai Assim Eu falo 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 Mas os únicos comentários Que tem São dos meus colegas Vocês podiam comentar Também né E dar o que vocês acharam Eu prefiro A opinião de vocês Tipo Deslike Do que nada Eu quero ver A opinião de vocês Se vocês estão gostando Da série Não Se vocês gostarem Eu trago Uns vídeos Com todos os personagens Aqui do jogo Entendeu Se não Não também né Opa 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 Ah Errei Mas eu Detonei ele Agora eu Contra você Vamos Que droga Eu sempre Agora deve ter dado Um barulhão Para vocês Não 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 Vai detonar ele Detona 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 Vai 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 carinha Caraca Marciano Vamos 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 Marciano Porque ele parece um alien Safado Vamos 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 Eu vou Te detonar Um Dois Três E Eu vou até Esperar Para detonar ele Com o super poder Fique olhando Galera Quando eu Disse Razenga Venci Eu falei Bom galera Então Eu só vou Comprar Alguns Personagens Para vocês E Já encerro o vídeo Comprei todos Galera Então Eu vou deixar aí Com vocês Olhando Os nossos Personagens Tchau Falou Fui